Pô, de novo o cara? Ó, vem cá, de novo o bicho, olha aqui quem chegou, de novo, encontramos aqui o atleticano aqui, pô, e aí, ué? Ah, estamos aí na expectativa, né, de ganhar o jogo hoje, e continuo falando, né, aquela polêmica, né, de se você, o seu sonho da sua vida, é terminar sua carreira num clube pequeno aqui de Goiânia, né? Só que, infelizmente, você não terminou nem no Goiás, nem no Vila, nem no Atlético, né? Você entendeu? E aquela velha polêmica, diz que agora quem vai bancar o Adriano, né, agora tá nova polêmica, quem vai bancar o novo Ronaldo, né, porque o consumo é grande, álcool e vivida, né? Ó, ali eu contratei ele justamente pra isso aí, pra gente sair, né, agora o cara quer, eles querem que ele jogue, aí já tá de brincadeira, né, pô? É, jogar o cara tem que jogar, tem que se mostrar o que ele é pago pra isso, né? Agora, você, a gente saiu da sua carreira, né? Se precisar de um empresário pras bebidas, pro cigarro, pra uma exata, pode contar comigo que nós estamos na área. Ó, cara, aí, tá, vai me bancar, bicho, você tem cara de galã mesmo, bicho. Você é pegador, não é? Pai, a gente não pegador não, né, caiu na rede é peixe, né? Poxa vida, hein, cara? Mas você é atleticano, você não pega só os dragão não, né? Caiu na rede é peixe, né? É, então valeu, brother. Valeu, meu Deus. É isso aí, falamos de novo aí com o irmão do Shaolin. E aí, brother, beleza? Como é que tá aí? Se a gente comprar uma carne, é açaí ou não? Como é que é? Açaí? Açaí. Tô falando, pô, aí, ó, já tá comprado aqui, ó. Se a gente comprar uma carne aqui, é açaí, né? É açaí. Paga um aí, filho. Pô, você que é o cara do dinheiro, pô. Paga aí um açaí, paga um açaí. Pega um, pega um. Abre aqui, bicho, ó, o negócio. Ah, que beleza, ó. Hum, vai ser no copo. Então, vamos fazer aqui, ó, com o meu açaí aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá? Nós não perdemos tempo demais. Vamos fazer dois e nós encerramos. Aí nós vamos ali, ó, vou fingir que eu vou beber água ali, tá, na parada. Tá? Amigão, você torce pra quem aqui no estado, pô? É, Vila Nova. O Vila, que depois de muito tempo ganhou do Atlético, né? Pois é, pô. E como é que você tá achando? Vai ser campeão, então? O Vila... Não, obrigado, obrigado, filho. Eu tava comendo amendoim. Eu acredito que sim. Depois de muito tempo, o Vila Nova vai conseguir avançar pra frente e vai formar um bom time e vai entrar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro ano que vem. Muito obrigado. O que importa é ter saúde, né? E assim, você tá acreditando mesmo? No Vila Nova, no time da camisa encarnada ou vermelho? Tô acreditando sim. Você é de onde, Bruno? Eu sou procedente do Maranhão, mas moro um bom tempo aqui em Goiânia. Muito obrigado. Não, eu não quero, pô. Já falou. E aí? Vai ser chato, cara. Ó, o cara já comeu um saco de pêta, tá comendo açaí agora. E aí? Beleza? GTV, eu conheço de sempre, acompanho muito esse canal, é legal. Bom, cara, você já pode participar do Soletrando aqui rapidinho? Soletrando, vamos ver se eu consigo pensar e entender. Vamos sair. Não, a palavra é consciência. Consciência, o que é que eu falo depois? Soletrando. C, O, eu sou péssimo nisso, não sou mais de entender outras coisas. Muito obrigado. Soletrando, consciência. Eu entendo que consciência é uma palavra que todos os novos devem ter. Andando com o papelzinho na rua, não jogar no chão, mas ser no lixo, é o que vê muito. Muito obrigado. É isso aí. Tá bom? Valeu. Então, obrigado. Você entendeu alguma coisa? Eu tô, até agora eu não sei o que o cara falou. Ele enrolou aqui, enrolou. Vamos comer um açaí. Vamos comer um açaí, porque depois dessa aí, Deus me deu. Isso. O PV já tá terminando o açaí, o cara tá fazendo o meu do Rafael até agora, mano. Até agora. Já passou 20 minutos. Espera aí. E aí? Comprar a carne aí? Como é que é? Açaí ou não? Tá assando, né? Açaí? É, açaí. Bom, hein, cara? Nossa senhora. Comprar a carne, então, né? Ó, estamos aqui com o torcedor do Torcho Praquinha aqui hoje. Aqui é pra ninguém. Faz muito bem, cara. Pô, Vício, é o cara mais consciente que a gente encontrou aqui. Nem pra Polícia Federal. Poxa vida. E aí? Pelo amor de Deus. E lá fora, você torce pra quem? Não, fora de brincadeira. Você sabe, eu vou fazer o seguinte, vou... Vou ligar pro... Pro Lula. O presidente, sabe? Que aqui tem uma máfia que Deus é de me perdoar, sabe? Que ninguém tá aguentando mais. Você sabe quem vai ser campeão? É Vila Nova, é Goiás, é Atlético. Ó, eu acho que tem que ligar mesmo, porque... Tem que ligar. Tem que chamar o Bop também, porque... Aí você me esquenta, né? Vamos gerar o mineiro. Ele já tá quente, comendo queijo. Eu sou o Grêmio, rapaz. O Grêmio? O Grêmio. Aê, pô, gauchada lá, né, cara? Não, eu sou mineiro, não me fala cruzeiro nem galo. Poxa vida, não. Aí fica uma farofa totalmente atrapalhada. É mesmo? Eu corto do coelho. Do coelho? É, o América. O lateral direito? Hã? Não, aquele calvo de tudo. O Bruce Willis? É, ele é alto. Não, pode tomar, pode tomar. Não, é... Entendi demais, mas é bom, né? Você entendeu, né? O Internacional é o Saci Pereire, não é? É o Saci. Não, vai parar. Mas o Saci... Não estamos nisso mais, não. O Saci sabe chutar com as duas? Não, não. Quem sabe que eu vou te falar, só tem um que eles... Olha, só vi um até hoje que eu tirei o chapéu pra ele. Foi um da Bulgária que mereceu ser campeão. Também acho. Você concorda comigo? Concordo. Você concorda? Aham. Tanto ele como o goleiro, o lateral esquerdo, direito, vou te falar que eu olhava, o homem vou te falar que ele tinha um rosto, uma cara, sei lá o que que é. O nome dele era qual mesmo? Estetico Aveto? E... Não, não, não. Esse aí é da Yugoslávia. Ele é da... Da... Da Bulgária. Da Bulgária. Vamos lá então, bro. Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro, agora estou lavando o seu cabelo, deixando o sabonete no regar. Tanto a coisa é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro, botando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Tanto a coisa é bom, quero te dar um banho de chuveiro. Tanto a coisa é bom, quero te dar um banho.